Como é que se tem um livro em casa desde 2019 e só se lê em 2022 quando o livro é fantástico? Expliquem-me, porque eu não me entendo. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho de falar de Almas Génias do John Mayer. Primeiro que tudo, se és novo aqui no canal, se é bem-vindo. Se gostares, espero que fiques, que subscrevas. A meta este ano é para chegar aos 3 mil subscritores. Não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações e não te esqueças de pôr um like neste vídeo que ajuda muito na progressão do canal. Mas a pergunta que eu fiz da introdução é a pergunta que eu me continuo a fazer. Como é que eu tinha este livro cá em casa desde 2019 e ainda não o tinha lido? Eu não li nada mais deste autor, é a minha introdução e deixem que vos diga que é uma introdução 5 estrelas. Eu adorei este livro. Achei que este livro era apenas e só fantástico. Este livro parte de um problema que é a evolução tecnológica. Mas uma evolução tecnológica que nos permite, através de um simples teste da ADN, descobrirmos a nossa alma gémea. Sabendo, de antemão, que quando esse emparelhamento é feito, nós conseguimos o conto de fadas. O foram felizes para sempre. Na realidade, não há nenhum ser humano que não queira isto para a sua vida. O ser humano foi feito para viver em sociedade, não foi feito para viver sozinho. E, portanto, o felizes para sempre é a aspiração de qualquer pessoa. E é isso que esta empresa faz à maior parte dos seus assinantes. E nós vamos acompanhar aqui uma série de personagens que descobrem quem é a sua cara metade. E, a partir daí, vamos ver essa procura, essa busca de esses eternamente felizes. E vamos ver o que é que acontece com essas personagens e o que é que acontece com as suas caras metades. Com as suas almas gémeas. Ora, este livro é tanto mais interessante que, às vezes, as almas gémeas não são aquilo que parecem. E, às vezes, aquilo que nós achávamos que ia ser flores, borboletas, balões, tudo bom, acaba por não ser. Este livro é muito, muito interessante a esse nível. E, mais, nós podemos mostrar uma coisa que, na realidade, não somos e levar a pessoa que está connosco a achar que nós somos essa coisa. E essa também é outra realidade deste livro que eu achei muito interessante. O que este livro nos diz é que o e-felizes para sempre pode não ser igual para todos. E o e-felizes para sempre pode, enfim, ter algumas nuances. Mas a verdade é que a leitura deste livro é compulsiva. Ele prende-nos pela história, prende-nos pelo enredo, prende-nos por aquilo que parece ser e não é. Prende-nos pela escrita. Este autor é fantástico porque ele leva-nos, num capítulo de uma personagem, a pensar determinada coisa. E, na última frase do capítulo, ele dá a volta e a coisa já não é aquilo que nós pensávamos. E nós vamos ter que esperar não sei quantos capítulos, porque cada capítulo é uma personagem, até voltarmos a essa personagem. E esta construção está magnificamente bem feita. E quando nós achamos, nós leitores, que já sabemos tudo, bom, esqueçam, porque ele dá a volta e altera tudo completamente. Portanto, a nível de construção narrativa está brilhantemente bem feita. E, embora haja alguns momentos em que nós pensamos, ah, poderá acontecer isto e, na realidade, acontece, na maior parte dos casos, pelo menos eu, achei que dizia, ah, vai acontecer isto e aconteceu outra coisa completamente diferente. E é muito, muito bom para um leitor que é surpreendido permanentemente neste tipo de livros. Eu, pelo menos, adoro ser surpreendida e adoro construir uma narrativa de uma determinada personagem e, de repente, o autor dizia, não, menina, não é para ir, é para outro lado. E ter que estar permanentemente a construí-la e a reconstruí-la. E é isso que este autor faz neste livro. Os capítulos não são muito grandes. Cada capítulo, cada personagem não são muito grandes. O livro tem muitos capítulos. Deixem que vos diga, o livro tem 103 capítulos. Portanto, é um livro que tem 400 páginas. Portanto, é um livro que tem muitos capítulos pequeninos. Isso também dá essa velocidade de leitura, que, para mim, foi muito, muito bom e muito prazerosa. E, na maior parte dos casos, então, a partir de um terço do livro, eu comecei a acabar os capítulos e a dizer, what? Que raio de coisa é esta? O que é que aconteceu aqui? O que é que se passa aqui? Como é que eu não tinha visto isto? Como é que eu não previ isto? E essa, porém, causa o leitor permanente, é algo que este autor faz com uma mestria, pelo menos neste livro. Nos outros, não sei como digo, não li, não sei se há mais alguma coisa publicada dele em Portugal, mas a verdade é que, pronto, pelo menos este foi o primeiro a ser publicado. Tenho que ir à procura a ver se há mais, mas a verdade é que eu gostei muito do estilo de escrita deste autor. E deixem que vos diga que também é um livro que pode ser também um tratado psicológico. Por quê? Porque nós vamos acompanhando as emoções das personagens, nós vamos acompanhando a sua evolução, a sua linha de raciocínio e de pensamento, e, portanto, nós vamos acompanhando toda essa evolução psicológica das personagens e toda a forma como as personagens pensam para chegar a uma conclusão numa determinada circunstância e atuar em função disso. E deixem que vos diga que, na maior parte das vezes, pelo menos a mim, a forma como eles reagiram foi, pura e simplesmente, surpreendente. É um livro também com níveis de leitura. Pode ser lido, assim como um livro, enfim, eu quase diria fofinho, embora não seja muito fofinho, mas um livro mais leve, ou pode ter níveis de leitura. Porque ele vai buscar aqui aspectos muito interessantes e aspectos muito importantes da natureza humana. Ele vai buscar aqui, inclusive, algumas considerações que podem ser, que são bastante pertinentes ainda hoje, ainda hoje em 2022. Os problemas de género, os problemas morais, os problemas de... os problemas das doenças, de doenças como o cancro. Portanto, ele pode ser lido sobre determinados patamares que, eu não vos digo mais quais são os outros patamares, porque senão estou a dar spoilers, mas ele pode ser lido em diferentes patamares que dão diferentes visões do livro. Confesso que li muito o livro para os meus companheiros de leitura e queria agradecer muito ao Fernando e à Maria João Diogo o facto de terem lido este livro comigo, mas a verdade é que este livro estava aqui na porteleira há muito tempo, eu fui puxada por eles para o ler e só posso agradecer porque amei o livro, gostei imenso, não estava à espera de gostar tanto e realmente é um livro que eu só posso aconselhar que leiam porque vale muito, mas mesmo muito a pena. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre algumas gêmeas, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.